O ser artificial veio para ficar, mas a gente tem que ter muito cuidado exatamente com a questão de voz, de imagem, da forma como se comunica, porque tudo aí está passível de usarem. A gente se assusta muito quando a gente entende que os nossos equipamentos vão ter um raciocínio próprio para nos oferecer produtos, para nos oferecer serviços e conhecer como a gente age, qual é o nosso passo a passo no dia a dia, o que a gente pensa. Eu acho que a gente precisa entender que as máquinas estão vindo, as inteligências sociais vêm para facilitar esse nosso dia a dia, só que a gente tem que tomar um cuidado, né Carol, que é o cuidado do comodismo e é o cuidado principalmente dos dados que a gente expõe para algumas plataformas, porque a gente traz de qualquer plataforma, traz de qualquer inteligência artificial, tem alguém operando, tem alguém que desenvolveu, que vai ser alguém que tem acesso aos meus dados, então tem que tomar muito cuidado com isso.